Salve salve rapaziada, iniciando mais um videozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis. Rapaziada, pra você que é novo no canal, já deixa seu like, inscreva aí abaixo pra fortalecer, fechou meus manos? E hoje, mais um videozão aí de MX Bikes pra celular, fechou? Esse daqui é o MX Bikes que o nosso parceiro Mapinha tá fazendo, e rapaziada, eu vou tá pedindo uma ajuda pra vocês, fechou? O Mapinha teve um problema com o canal dele oficial, se eu não me engano ele tomou um strike lá, por conta dos downloads do MX que ele disponibiliza lá. Aí agora ele vai tá abrindo um canal novo, fechou minha tropa? O link do canal dele vai tá aí na descrição, clica lá, fala que veio pelo GLM, vamos dar uma força pra ele, fechou? E é isso meus manos, fala lá, fala que veio por mim, vamos tá dando uma fortalecida pra dar uma animada nele aí rapaziada, porque perdeu um canal aí de 16 mil inscritos mano. Ele lutou pra caramba pra conseguir, é tipo trampando né, só fazendo, desenvolvendo o jogo, e é tipo as duas coisas andam alinhado, tá ligado rapaziada? Tipo ele faz o jogo e tipo posta no canal, aí grava vídeo, edita vídeo, fechou? Então se inscreve lá rapaziada, dá essa força pra mim, dá essa força pra ele, pra ajudar a comunidade, ele tá fazendo mais, e tá trazendo mais atualização, fechou meus manos? Então é isso rapaziada, saiu uma nova atualização aqui do MX Bikes para Android, feito pelo nosso parceiro Mapinha, fechou? Essa daqui é aquela versão antiga que eu trouxe pra vocês, pra vocês que não acompanhou, é só você entrar aí no canal, que vai tá lá, fechou? Essa versão aqui tá muito, muito top véi, ela tá em terceira pessoa, nós estamos aqui com uma 160 montadinha, como vocês podem estar vendo ó, ela tá com Dory, se eu não me engano a frente dela é branca, deixa eu ver aqui rapaziada ó, Olha lá ó, como vocês estão vendo ó, a frente dela é branca, aí essa atualização, essa atualização passada né, não tinha o botão de respawn aqui, tá ligado? Aí ele colocou e tipo, melhorou a física, ficou bem legal, muito, muito top véi, eu tava mostrando aqui pra vocês rapaz ó, o grau aqui, a tipo a forma que o personagem cai, tá ligado? Mano, muito, muito top véi, e essa nova versão, não sei se ele mudou a física rapaziada, tá ligado? Aí o mapa já é em outro lugar, vocês vão tá acompanhando, olha, mano do céu rapaz, essa daqui, eu não domino muito não, tá maluco? Vamos ver rapaziada, se tá alguma coisa. Olha, então é isso rapaziada, vamos tá dando, vamos, já vamos tá indo lá pra nova versão, fechou? A nova atualização que saiu, não vou ficar me enrolando muito nessa daqui, ia passada a passado, e vamos pro presente logo, vamos de marcha meus manos. Então rapaziada, já chegamos aqui no menu, a nova atualização aí, que chegou, como vocês podem tá vendo, agora tem menu né, antigamente não tinha, ele já entrava lá no jogo direto, e tipo, não tinha opção nenhuma, tá ligado? Mas essas opções aqui, se eu não me engano, não tá funcionando rapaziada, que eu cliquei, tipo, ele crasha, tá ligado? Ele fecha o jogo, vou clicar aqui em config, vocês acompanham aí ó. Como vocês viram rapaziada, eu cliquei aqui em config, aí ele vai lá e fecha o jogo, tá ligado? Mas daqui mais pra frente, com certeza o mapinha vai tá modificando, o importante é que agora tem um menuzinho, muito, muito top. Aí que você vê em opções de moto, não tem moto né, é só uma, por enquanto, aí ele colocou aqui ó, MX grau, muito, muito top rapaziada. Aí você vem aqui em jogar, já começa, ó agora rapaziada, olha a qualidade mano, muito, muito top. O jogo tá em primeira pessoa, como vocês podem estar vendo, tamo com a R1200, será que é R1200 rapaziada? Tamo aqui num aeroporto muito, muito top véi, R1200 já é das novas, e agora como vocês podem estar vendo, o layout de um botão continua o mesmo, só o botão de restart né, que agora é restart, antes era, antes era respawn, pra você que não viu. E tá muito, muito top meus manos, acompanha. Ó, como vocês podem estar vendo, a roupa do personagem é a mesma, ó que da hora. Agora a mecânica tá bem legal, nós tamo aqui no meio de um aeroporto ó, vamos tá encostando pra lá, pra eu tá mostrando um detalhe pra vocês. Vai, tá muito, muito bonito meus manos. E lembrando ó rapaziada, pra você que é novo no canal, já deixa seu like, se inscreva aí abaixo pra fortalecer, fechou meus manos? E é nóis, vamos aí ó, aqui tem as vagas né, pra encostar os aviões, bem legal essa temática aqui, achei bem mais da hora do que aquela avenida que tinha antes, tá ligado? Com certeza acho que ele que deve ter desenvolvido isso daqui rapaziada, olha que top meus manos, e é grandão rápido. Olha, e anda hein, e aqui agora tá em primeira pessoa, não tá mais em terceira. Ó que top, vamos tá mandando uns graus aqui pra gente tá conferindo tudo certinho né. Ó, roletei hein rapaziada ó, eu caí ó o personagem, caraca véi. Tá diferente, antes a câmera acompanhava o personagem, mas agora não, ela fica tipo travada no painel da moto ó. Mandou, vou cair aqui ó. Ó lá ó, ó lá o personagem rolando ali ó, avaziada. Muito, muito top véi, que da hora. É, não tem como, o botão do grau é só serve só pro grau. Porque tipo, se você puxar aqui, e vir acelerando ela, ela só anda em linha reta, ela tipo não continua o grau, tá ligado? Vou chamar aqui pra vocês verem ó. Será que dá pra mandar um quebrão? Toma, haha aí. Da hora demais rapaziada. Ó, levando quase o aeroporto inteiro. Ai, tem que tomar cuidado pra não cair lá fora hein rapaziada. Porque se cair lá fora, não sei o que vai ter que fazer, acho que vai ter que abrir e fechar de novo o jogo. Toma. Deixa eu ver se tá dando pra virar. É, ela vira bem pouco rapaziada no grau ó. Como vocês podem ver ó. Vou fazer o retorno aqui, vou tentar tipo, é tipo ir pro lado e pro outro no grau. Assim andando ela vai de boa. Mas vamos ver se no grau ela, ela vira ó. Puxou. Tá vendo ó. Vira bem pouco. Quase que não vira. Mas, isso daí é de menos rapaziada. Aos poucos ele vai... Vai configurando a física certinho ó. Tá vendo ó. O importante é ela virar. Palmo, toma cuidado aqui né. Então ela vai roletar véi. E falar pra vocês rapaziada. A sensibilidade aqui desses botão. Comparando com a outra versão antiga. Tá bem diferente mano. A sensibilidade tipo do grau da versão antiga era muito, muito alta. Tipo, você dava um clique. Ela não ia devagarzinho. O personagem já virava um 360 automático. Tá ligado? Agora ela tá bem mais suave. Não sei se tipo, se a moto por ser pesada. Tá ligado? Mas eu acho que não rapo. Vamos ver. Mano, tá bem legal mano. Qualidade gráfica. O bichão mandou demais mano. Acho que essa versão aqui já podia ser a definitiva hein mapinha. Só dá uns ajustezinhos ó. Tá vendo ó. Eita. Ah não, caí no limbo rapaziada. Olha lá. O personagem voando. Agora é só você vir aqui em restart ó. Eu não sabia véi. Tô pensando que você tinha que abrir e fechar o jogo. Tá ligado? Caiu uma aqui de novo. Será que dá pra mandar um zerinho? Dá não rapo. Mano, mas gostei demais rapaziada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Inscreva no canal pra fortalecer. Fechou rapaziada? Hoje trouxemos aqui pra vocês a nova atualização do MX Bikes de Android. Versão brasileira né. By mapinha. Link do download vai tá aí no primeiro comentário fixado. E o link do novo canal do mapinha vai tá na descrição. Fechou rapaziada? Cola lá. Vamos ajudar o parceiro. Ele sempre tá tipo, fortalecendo aí a comunidade. Sempre trazendo atualizações do jogo. Fechou? E é isso meus manos. Valeu. Falou. E fui rapaziada. É nóis.